Fala rapaziada, beleza? Bom, fui aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, de um jogo diferente, né? Que muita gente me pediu pra trazer aqui pro canal, né? Eu vi esse jogo no canal do Luguin, pessoal, sim, do Luguin Ficou muito legal o vídeo, eu dei muita risada vendo Eu vou deixar o canal dele na descrição, o Luguin amigo meu, você deve conhecer, né? Pelo amor de Deus, quem não conhece ele, né? Mas, beleza, bom, pra quem não sabe como que funciona, é o seguinte A gente vai ser uma bactéria e a gente tem que basicamente comer as outras bactérias, tá ligado? Então, vamos lá, eu vou colocar meu nome aqui como... Bomzinha, bomzinha, eu sou a bomzinha, vai Vamos lá, bomzinha, opa, aqui, aqui Ixi, se comer é viado, se comer é viado Vamos aqui, vamos aqui Eu tava jogando esse joguinho, ele é muito viciante, velho Ele é muito viciante, galera, sério Eu fico jogando ele tipo a meia hora, igual um idiota Ai, se comer é viado Vamo comer, se comer é viado Sim, sim, não, não, não enorma Jimmy, Jimmy, Jimmy Olha o Piccolo, vamos comer o Piccolo Vem cá, Piccolo, seu gostoso Vem cá, Piccolo, seu gostoso Nossa, já como um Já come um Ixi, olha o cara aqui O cara aqui Ssssssssira Olha o R10 Olha o R10 Ih, já desiste Já desiste Já desiste Tem que ser esse aqui Hum, nossa senhora Olha o tamanho desse coisa Olha o tamanho dessa bola Mimso do céu, vambora Vambora, vambora Ó, tem o Brasil ali Vamos comer... Ixi Esse cara aqui... Ah, eu não vou comer ele não, não vou comer ele não Ah, cara, me respeita, vai Nossa, essa bolinha pininha vai comer minha bolona aqui, né, filho Eu quero comer esse se comer, é viado Eu quero comer esse se comer, é viado Eu quero comer você, cara Vem cá, bola triste, não bola triste Não bola triste Troll, nossa senhora Nossa senhora, nossa senhora, olha o tamanho desses caras Ih, Piccolo, já era pra você, mano Já era pra você, já era pra você Já solta nóis, Piccolo Beleza Calma, tamo bem, tamo bem, tamo ficando grandinho Tamo ficando grandinho Ali do lado, galera, do lado direito ali tem, tipo, os participantes Os players que tão jogando aqui, né Se vocês quiserem mais vídeos desse joguinho aqui Até posso chamar o Luguin ou outros convidados também, pessoal Deixem aquele like favorito aí embaixo Que eu quero saber se vocês gostam mesmo Desses jogos meio diferentes, meio aleatórios, né Eu ia gravar com o webcam Mas eu tô muito acabado, galera Porque eu tô gravando, tipo, o dia inteiro, tá ligado A origem, a origem Não a origem, não a origem Não a origem, não a origem Não a origem, não a origem Calma, 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 calma Ui, tamanho dessa bolinha Muito tamanho dessa bolinha Calma, ó a coisa da Giovana Vou comer a outra Giovana Acho que eu não consigo, não Acho que ela tá maior que eu Acho que isso daqui tá maior que eu Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, eu dei pra ela Ah, eu dei pra ela Eu dei pra ela minha bundinha Ah, eu dei pra ela Ih, não, 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 não Não, 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 não O tamanho dessa mentira Caraca, mano, eu dei pro Nossa, é muito estranho, né, velho, que eu falo Eu dei pro cara e o nome do meu negócio é É bundinha, tá ligado? Meu Deus do céu Não, eu não dei a minha bundzinha pra ele, tá? Aqui, ó Gay quem me comer? Eu sou gay, eu sou gay, então Uh, não, não, não Sai, cara, sai, cara Sai, cara, eu tô de boa Eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô de boa Calma, tem um cara aqui Ele tá gigante, ele tá gigante, ele tá monstruoso Nossa senhora Nossa senhora Calma, calma, preciso comer Quem quer? Uh, ui, ui, ui Olha o Fantasy Craft gigante Meu Deus do céu, meu Deus do céu, caraca Ele tá muito grande, caraca, velho Caraca, mano O cara tá gigante, meu Deus do céu Não vou brincar com ele, não Não vou brincar com ele, não Você é louco Nossa senhora Nossa senhora Eu tô cercado Eu tô cercado Eu tô cercado Mas eu não sei o que eu faço Aqui, ó Um Menzar Vou comer o Menzar Ou vou comer o México Não vai o México Uh, erou 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 Quase Quase que ele vem com o meu Quase que ele vem com o meu Eu tentei acertar ele Mas eu tava menor Eu tava Ai Sai Sai Caraca Ai não Sai escova Sai escova Sai escova Ai eu preciso me juntar Eu preciso me juntar Vou comer isso daqui Já sorta Serta a nós Fez a nós Beleza Preciso me juntar de novo Preciso me juntar de novo Olha o Batman ali Olha o Batman ali Tá Vai comer sua mãe Eu tô menor que ele eu acho Eu tô menor que ele Aqui Ai como que eu não comi Como que eu não comi Não sei Não sei Vamos mais ar Não, 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 não Oh R10 Oh R10 Oh R10 Oh R10 Oh R10 Uh Não me pegaram Não me pegaram Uh Beleza Beleza Caraca É muito complicado Galera É muito legal Esse jogo também Eu vou deixar na descrição Galera Pra vocês jogarem aqui Que mano É muito divertido Muito divertido Jogar isso daqui Na moral Muito divertido E muito viciante Também Tá ligado Caraca Acho que é um dos jogos Mais viciantes do mundo Na moral Ai não Sai cara Sai cara Não, não, não Não me come Não me come Não me come Calma Meu Deus do céu E eu tomo ele Esse Max Vou comer esse cara aqui Vou comer esse cara aqui Já toma Já vem Já vem Agora A Oi mentira Um monstro Ele tá com duas bolas gigantescas Eu vou dibrar Eu vou dar uma DR10 aqui Eu vou embora Eu vou embora daqui Mano, ninguém vai me matar Nisso daqui não Ninguém me mata Nisso daqui não Isso daqui é meu 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 Não, 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 não Meu Deus, velho, eu quase morri ali Eu quase morri, eu vou comer esse cara Já tá Por que que eu não comi? Por que que eu não comi? Não, não, não Olha o tamanho do Piccolo Meu Deus, como que ele ficou tão grande? Eu tinha acabado de comer ele Como que esse cara ficou tão grande tão rápido? Olha o Gohan também Como que eu não comi? Cê é louco Cê é louco, cachoeira Aqui Não, não, jibre Jibre, jibre Mano, ninguém vai me matar nisso aqui não Ninguém me mata, eu juro, ninguém me mata nisso Ninguém me mata nisso aqui não, velho Na moral Calma, galera, calma, 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 calma Calma, calma, calma Oi Não, 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 não Caraca, velho É muito complicado, galera Isso daqui já era Nossa, velho Eu quase morri Não Não, não Ainda bem que eu perdi o espaço Na hora que ele veio me comer, velho Olha o Brasil aqui Sai, Brasil Sai, Brasil Sai, Brasil Ero Ero Beleza Caraca, mano É muito complicado Nossa Senhora Sai, sai, cara Nossa Senhora Olha essa bola verde Sai, Pico Já vem, Gohan Erei Erei Por que que não deu Não foi Sai Caraca, o cara não me mata, velho Mas também não mata Não tô matando ninguém Ó a terra 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 Ai não, sai Sai terra Sai terra Sai terra Sai terra Meu Deus do céu, velho Isso daqui é muito sobrevivência Dos mais fracos mesmo, né, velho Caraca, é muito complicado, mano Meu Deus Deixa eu comer essas bolinhas aqui Outro face E já vem Já vem, já vem, já vem Já vem Já comi Já comi mais um Beleza Agora tô com três bolinhas Caraca Eu tenho que me juntar logo Eu tenho que voltar Tenho que voltar Aqui, aqui Nossa, já vem Já vem Já passa Já passa Só tenho que juntar Só tenho que juntar As minhas três bactérias Como juntar a GG Como juntar a GG Ó o dog Ó o dogão Ó o dogão Calma Janta, 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 janta Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vambora Vambora O Mario comeu ele O Mario comeu ele Não, não, é mentira Não, não, é mentira Não, 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 não Comi Comi Nossa, comi dois Comi dois aqui Comi dois Vou ficar monstruoso Vou ficar monstruoso Vou ficar monstruoso daqui a pouco Vou ficar monstruoso Ah, não tô tão monstruoso não Não tô tão monstruoso não Nossa, eu fico mais devagar, né Quando você tá grande, né, velho Você fica bem mais devagar Saiu, hoje Saiu, hoje Saiu, hoje Saiu Eu tô bem triste Não curti Caraca, velho É muito legal esse joguinho Pessoal, se quiserem mais vídeos desse joguinho aqui Eu peço pra vocês deixarem aquele like favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos aí no canal Então confiram aí Temos vídeos todos os dias 11h30, 1h30, 5h30 e 7h30 Então confira aí no canal E é nóis Então deixem aquele like Se vocês querem mais H.io Não sei como se pronuncia E é nóis Um beijo Um abraço